Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo os palpites e análises dessa terça-feira, terçou por aqui, separei 5 jogos que encontrei algum valor pra gente, beleza tropa? Eu vou tentar trazer na melhor análise possível, mais detalhado, do jeito que vocês conhecem aqui no canal, média completa de cartões, escanteios e uma análise geral. Desculpa se tiver um ruído aqui no fone de ouvido, eu vou tentar tirar, porque tá chovendo pra caramba aqui na minha cidade, tá? Aqui em Floripa tá caindo cacau, tá chovendo pra dedéu, beleza? Então caso tenha algum ruído aqui no microfone, eu peço desculpa pra vocês. Se vocês gostarem dos palpites e eu merecer o like de vocês, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, fechou? É isso, bora lá, vamos analisar os jogos dessa terça-feira, que é o que interessa pra vocês. Roda a vinheta. Bom, minha tropa, como que foi o nosso resultado aqui desse domingão, fechamento de final de semana? Estamos numa maré horrorosa no bilhete pronto, hein? Sexto bilhete pronto seguido. É raro isso aqui acontecer no canal, hein? É bem difícil. Eu não lembro de ter pego seis heads seguidos no bilhete pronto, eu acho que isso nunca aconteceu. Mas pra tudo na vida tem a primeira vez. Infelizmente já teve bad run de método meu em janeiro do ano passado, em 2023, eu fechei o meu mês negativo. Não quero que isso aconteça esse mês, mas pode ser o destino ou o acaso, sei lá. Já teve bad run que eu peguei de mais de 20 dias, tropa. Mais de 20 dias aí, operando com os meus métodos e não foi um resultado muito bom. Mas bad run sempre vai acontecer, uma hora ou outra acontece com qualquer método, tá? Se você ainda não teve uma bad run no seu método, fique tranquilo, vai chegar. E aí o que vai te fazer realmente ver se tu tá pronto pra encarar o mercado de fato, é se tu vai seguir gestão, ter o alinhamento, não disparar fusão psicológico, beleza? Então vou deixar a planilha aqui pra vocês darem uma olhada. Pegamos uma cotação bem bacana no jogo do Real, tá? Real Madrid e Barcelona. Cotação 2.05, eu indiquei a vitória ao Real. Real Madrid amassou três gols do Vini Júnior, hein? Foi 4x1 aí pro Real Madrid, campeão da Supercopa. Eu vou deixar os palpites aí como eu falei, link tá na descrição, vocês podem assistir com calma, tá bom? Bora lá pros palpites da terça, que é o que interessa pra vocês. Vamos lá. Vamos começar então aqui nossa terça-feira com Copa do Rei, oitava de final, juízo e cautela, tá bom, minha tropa? Porque aqui é jogo decisivo, oitava de final. O Getafe enfrentando o Sevilha. Ó de 2,60 pro Getafe, contra o mod 2,90 pro Sevilha. Aqui sendo direto e reto, se a gente observar o cenário do Getafe em casa, é uma sequência muito, muito boa, tá? Se a gente puxar os últimos 10 jogos, ó, é uma equipe bem consistente que vem jogando em casa. Aqui é os últimos 10 jogos, só perder um, tá? É uma equipe que vem jogando bem, pegou adversários até fortes aqui nesses últimos 10 jogos, pegou o Barcelona e empatou em 0x0, o Barcelona não tá tão bem, né? Tem aqui o Betis, foi 1x1, o Valencia não tá jogando bem, o Osasuna é um time que joga legalzinho, mesmo assim o Getafe venceu por 3x2. Já o Sevilha aqui, ó, tá numa degola, o time do Sevilha tá muito mal, principalmente na La Liga, tá? Olha aqui a sequência deles fora de casa, é um perde-ganha desgraçado, tá? O que que eu indicaria pra vocês, tropa? Por esse cenário aqui do Getafe jogar em casa, a cotação tá melhor, e pelo futebol do Sevilha atualmente, eu ficaria de dupla chance, tá? Dupla chance ao Getafe pra mim faz sentido. A cotação 1x42 tá bacana, isso aqui pro pré-live, beleza? Pra quem quiser se arriscar um pouco mais, pode talvez fazer um menos de 3,5. Se a gente olhar nos últimos 5 jogos do Getafe em casa, o menos de 3,5 bateu. Fora do Sevilha, menos de 3,5 nos últimos 5 jogos também, e no total, a maioria, tá? Pode ver, ó, os últimos 5 confrontos diretos, o menos de 3,5 bateu. Então aqui nesse caso, as odds estão equilibradas, é oitava de final, jogo muito equilibrado no meu ponto de vista, e o menos de 3,5 nos últimos 5 jogos bateu, na maioria, do Getafe em casa, do Sevilha afora, e em confrontos diretos. Todos os cenários pro menos de 3,5 se encaixam. Pode ser que derrede? Pode ser. Mas quem gosta do under menos de 3,5 aqui, eu faria, tá? Ou então, pega a dupla chance ao Getafe. Menos de 3,5 tá com uma cotação um pouquinho menor, mas vale o risco. Menos de 3,5 pagando 1,21. Bilhete personalizado, vou indicar pra vocês. Pra escanteios, o Getafe tem uma média de 4,2, e o Sevilha 6,7. Eu vou aí pra mais de 6 escanteios no jogo. Pra cartões, o Getafe 3,8, e o Sevilha 2,1. Aqui eu vou pra mais de 3. Acho que vai ser um jogo faltoso, mais de 3 cartões. Nosso próximo jogo também é um jogo decisivo, cautela também. O Overhampton enfrenta o Brentford pelos 32 aves de final da Copa da Inglaterra. Odd 1,91 pro Overhampton, contra o Odd 4 pro Brentford. O primeiro jogo foi 1x1, então quando o jogo dá empate, é repetido. Então eles vão repetir essa partida pra ter um ganhador. O Overhampton é o favorito a vencer, porque tá com a cotação 1,91. Se a gente olhar a sequência deles aqui, é interessante. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É um time que tá com uma certa consistência. Já o Brentford, já vem numa situação mais complicada, ó. Vem perdendo bastante, tá? O que eu indicaria aqui também? Mais de 1,5 provavelmente, pra quem quiser pegar. Ou então dupla chance ao Overhampton. O mais de 1,5 nos últimos 5 jogos do Overhampton aconteceu. E do Brentford, mais de 1,5 nos últimos 4 de 5. Cenário interessante. Deixa eu ver o Overhampton em casa. Ó a sequência. 4 vitórias e 1 empate. Mais de 1,5 nos últimos 4 de 5. O Brentford aqui, mais de 1,5 em 4 de 5 também. Vem de 4 derrotas e 1 vitória. Vamos lá. Mais de 1,5. Eu faria. O primeiro jogo foi mais de 1,5. Esse jogo pode acontecer também. Pagando 1,31. Bilhete personalizado tá bacana. Quem não quiser se arriscar nesse Over 1,5. Vai de dupla chance ao Overhampton. Pagando 1,27. Ou então no ao vivo, de preferência. De preferência no ao vivo. Vitória seca a 1,91 pro Overhampton. Pela sequência ali que eles vêm. Eles estão jogando um futebol melhor do que o do Brentford. Pode ser que eles vençam aí e se classifiquem. Tá bom? Pra escanteios, o Overhampton tem uma média de 5,2. E o Brentford 5,4. Aqui jogo pra mim pra mais de 7 escanteios. Pra cartões, o Overhampton 2,1. E o Brentford 2,2. Jogo pra mim que pode acontecer mais de 2 cartões. A média das equipes passa de 4 cartões. Então mais de 2 eu acho que é uma linha tranquila. Próximo jogo também aí pelo 32 avos de final da Copa da Inglaterra. O Bristol City enfrentando o West Ham. Mesmo cenário do jogo do Overhampton ali. Esse jogo terminou empate. Primeiro jogo foi 1x1. Por isso vai ser repetido. O de 4 pro Bristol contra o mod 1,85 ao West Ham. Jogo que tem um certo equilíbrio. O primeiro jogo foi equilibrado. Eu imaginava uma sequência, uma vitória mais fácil do West Ham. Mas o Bristol City deu trabalho. Se a gente observar eles em casa. Eles vendem 3 vitórias e 2 derrotas. É um time que joga legalzinho em alguns jogos. E o West Ham vem aqui também com uma boa sequência. Nos últimos 10 jogos, é um perde e ganha. Venceu 5 e perdeu 5. É um time aqui que está com um certo desequilíbrio. Posso dizer assim. O que eu faria? Eu trabalharia gols. Pra não pegar resultado final em nenhum dos dois. Mais de 1,5 aqui na maioria dos jogos do Bristol City em casa aconteceu. Do West Ham fora. Na maioria também. Então é o que eu trabalharia. Trabalharia eu mais de 1,5. Mais de 1,5 pagando quanto? 1,32. Pra bilhete personalizado é o que eu vou indicar pra vocês. Beleza? Pra escanteios, o Bristol City tem uma média de 6. E o West Ham 4,8. Eu vou aí pra mais de 7 escanteios. Pra cartões, o Bristol 1,8. E o West Ham 2 cartões na média. O Juizão tem uma média de 4,8 cartões. Então eu vou trabalhar o que? Mais de 2. Mais de 2 cartões está pagando 1,36. E no primeiro jogo, se eu não me engano, teve 5 cartões ou 6. A média do Juizão é próxima a 5. Então mais de 2 cartões eu acho que pode acontecer. Essa odd eu vou aproveitar. Beleza? Nosso próximo jogo aí é rodada número 20 da Série A da Itália. Esse jogo não é decisivo, tá? Então é jogo pelo campeonato e pontos corridos. Às 16h45, a Juventus enfrentando o Sassuolo. A Juve vem jogando um futebol bonito pra caramba. Tá? O Sassuolo é uma equipe que não tá tão bem, não iniciou tão bem essa temporada. Embora já tá na rodada 20, né? E não tá com futebol consistente. A cotação tá 8, pra vocês terem noção aí pro Sassuolo. Contra o modo de 1,40 pra Juventus. A Juve em casa. Vem de uma sequência de 4 vitórias e 1 empate. E dos últimos 10 não perdeu. Tá invicto aí nos últimos 10 jogos em casa. Já o Sassuolo fora. Vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. É um time que tá apanhando bastante, ó. Classificação. A Juve tá aqui em segundo colocado. 19 jogos, venceu 14. Marcou 29 gols em 19 e sofreu 12. Sequência muito boa aqui de gols. A média de gols é bem bacana, tá? Sistema defensivo, excelente. O Sassuolo aqui em 14º. 19 jogos, marcou 26 e sofreu 33. Dois possíveis cenários pra vocês. Vitória seca pra quem quiser. A cotação 1,42 pra mim já vale pra montar o bilhete. Então quem quiser pegar a vitória seca Juventus, tá bacana. Léo, não quero me expor a Juve com essa cotação a 1,40. Faz o quê? Mais de 1,5. A Juve em casa aqui, ó. Mais de 1,5 vem batendo na maioria dos jogos. O Sassuolo fora, ó. É um time que também sofre bastante. E na média, tem uma média acima de um gol pro jogo. Provavelmente o mais de 1,5 aconteça. Se a gente olhar no total também, vamos dar uma olhada. Em confrontos diretos. O mais de 1,5 bateu em 4 de 5 jogos. O mais de 1,5 é um cenário que pode acontecer. Pagando quanto? Vamos ver quanto é que tá pagando. 1,24. Eu aceito o risco. Pra bilhete personalizado vai ser isso aí. Pra escanteios, a Juve tem uma média de 5,5. E o Sassuolo 5,5 também. Eu vou pra mais de 7 escanteios no jogo. Vocês tão vendo que antes eu jogava mais pra 6. Mas eu tô sendo um pouco mais arriscado agora com vocês nos palpites. Porque a cotação pro mais de 7 paga sempre melhor. Então mais de 7 escanteios, eu acredito que aconteça também, tá? Pra cartões, a Juve tem uma média de 2,2. E o Sassuolo 1,9. Aqui o Juiz tem uma média de 4,7. As equipes, por mais que sejam Série A da Itália, não tem uma média tão alta de cartões amarelos nem cartões vermelhos. Então o que eu vou me arriscar? Menos 8. Menos 8 cartões eu acho que vai estar com uma cotação bacana. Então vamos expor nesse under cartões. E pra gente finalizar, outro jogo decisivo da Copa do Rei, tá? Oitavas de final, Atlético Bilbao enfrenta o Álaves. Cotação 1,60 pro Atlético Bilbao, contra o Mod 6 pro Álaves. O Atlético Bilbao jogando em casa, vem de uma boa sequência também. Na race, se a gente observar, eles vêm de 5 vitórias. Venceram aqui times fortes, como o Real Sociedade, o Atlético de Madrid, que vem jogando um bolão aí na La Liga. E eles venceram por 2x0. O Las Palmas também, em alguns jogos, incomoda alguns adversários. Então vem de uma boa sequência o Atlético Bilbao. Se a gente olhar os últimos 10, não perdeu, tá? Tá um time muito confiante. Já o Álaves, aqui, vem de 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Mas a race não é tão atrativa, ó. É uma race colorida. E os adversários não são tão fortes. Tirando aqui o Girona, que, pô, é forte pra caramba. O Barcelona, aquilo que eu falei no início lá do vídeo. É um time que tem jogos que joga bem, tem jogos que não joga nada. Pegou o Mallorca, que não tá tão bem. Pegou o Terraça. Pegou aqui o Real Sociedade, que é um bom time. E pegou o Sevilha, porque o Sevilha tá apanhando, né? O Sevilha tá apanhando de todos os times, tá? Então, o que eu indicaria pra vocês? Empate anula o Atlético Bilbao? Eu vou falar que me anima. Tá? É um time que, pelo futebol que eu assisto dos dois lados, eu fico mil vezes do lado do Atlético Bilbao. Empate anula pagando 1.21. Pra mim, eles têm mais chance de classificação. E vai ser isso daí. Léo, quero me arriscar numa odd melhor. Então, meu amigo, deixa eu ver a classificação. 1,29 pro Atlético Bilbao classificar. Ou a vitória seca, tá? Pagando 1,60. Isso aí pra operação simples. Levem pro ao vivo, se vocês quiserem, pra ver como é que as equipes vão começar o jogo. Mas é uma cotação bacana esse 1,60 que abriu pro Atlético Bilbao. Eu aceitaria o risco. Fechou? Pra escanteios, o Atlético Bilbao tem uma média de 5,8. E o Alavis, 4,7. Aqui eu vou pra mais de 7 escanteios no jogo. Pra cartões, o Atlético Bilbao 2 na média. E o Alavis, 2,3. Jogo pra mim com uma tendência pra mais de 3 cartões. É oitavas de final, jogo importante, jogo decisivo. Acredito que o mais de 3 cartões funcione aqui, tá? Então vai ser a indicação do Bruxo pra vocês. Beleza, minha tropa? É isso aí que o Bruxo indicaria pra vocês operarem em pré-live nessa terça-feira. Espero que de fato eu ajude vocês. Que não só o bilhete The Green, mas que todos os palpites, a maioria a gente gabarite os cenários. A intenção é sempre ajudar e trazer as melhores análises pra vocês. Lembre-se sempre, só façam as operações, só façam os palpites se fizer sentido pra você. Fez sentido? Pode fazer aí. Ataca a marcha aí e vê depois se deu green, se deu red. Pode vir me dar uma conectada, vir me agradecer se deu green. E tamo junto, tá? Eu aceito isso aí, mas sempre se responsabilizem. A autoresponsabilidade sempre é muito importante pra você fazer dinheiro no longo prazo dentro das apostas. Pare de culpar os outros e comece a se culpar porque você concordou com os palpites, tá? Então, autoresponsabilidade sempre. Beleza, minha tropa? É isso. Antes que eu me esqueça, né? Já tava até me esquecendo. No nosso bilhete pronto, como que a gente vai, tropa? A gente vai de dupla chance ao Getafe. Getafe ou empate. E a gente vai aí pra mais de seis escanteios no jogo do West Ham e mais de um cartão. Mais de um cartão. Fora um bilhete com mod 1,70. É uma cotação interessante pra gente trabalhar nessa terça-feira, tá? Cautela, responsabilidade mais uma vez. Se vocês gostaram, só deixa o like aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Tamo junto. Fiquem com Deus. Boa sorte pra gente. Boa sorte pros palpites. E vejo vocês no vídeo de amanhã. Grande abraço do Bruxo. E até lá.